A velha guerra entre as criptomoedas e os reguladores continua. Agora, em uma recente atualização da Comissão Europeia, um sistema de vigilância para o Ethereum será criado, o que obviamente coloca a privacidade das pessoas em prova. Mas vamos entender melhor. Fala pessoal, meu nome é Irlanda, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário que isso vai ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, os reguladores da Comissão Europeia estão tentando desenvolver uma infraestrutura focada em monitorar o setor de finanças descentralizadas de FAI com ferramentas para observar e rastrear atividades na blockchain do Ethereum. Ao que tudo indica, a comissão está em fase de pedir estudos sobre essa infraestrutura, como indicado por Patrick Hansen, diretor de estratégia e política da União Europeia na Circle, que explicou em seu Twitter que a comissão pediu a participação pública para um estudo sobre supervisão incorporada automatizada no setor de FAI. A comissão da União Europeia lançou uma chamada pública para um estudo sobre uma proposta de supervisão incorporada de DeFi no Ethereum. E o objetivo é estudar as capacidades tecnológicas para a supervisão automatizada em tempo real da atividade de FAI. O valor estimado da proposta é de 250 mil euros. Hansen também acrescentou que a Comissão da União Europeia está particularmente interessada na supervisão de DeFi no Ethereum, a segunda maior blockchain do mundo, e onde está o maior tráfego de DeFi, com um valor total de acima de 31 bilhões de dólares. E esse estudo se concentrará em monitorar em tempo real as operações de FAI na blockchain, projetando um sistema automatizado de coleta de dados para ajudar a determinar uma infraestrutura regulatória do setor. Além do valor de 250 mil euros, a projeção é de que o projeto piloto possa durar pelo menos seis meses, e após esse período será analisado a eficiência e os dados coletados pelo programa. Hansen também afirmou que o progresso com o piloto poderia reforçar a supervisão regulatória e permitir que as agências relevantes monitorassem perfeitamente se as entidades ligadas com o DeFi estão realizando o devido compliance. Isso pode ser bem impactante, já que a capacidade dos reguladores de automaticamente monitorar a blockchain pública poderia drasticamente reduzir a necessidade de participantes de mercado DAOs para verificar, coletar e entregar os dados para as autoridades. E bom pessoal, pronto. Agora a Comissão Europeia quer fiscalizar as DAOs e para quem não sabe, é uma organização autônoma com um sistema descentralizado. E é no mínimo intrigante. Resta aguardar aí para saber como o piloto será desenvolvido e quanto isso vai impactar o favoritismo do DeFi entre aqueles que não querem suas transações divulgadas pelo governo. E é isso pessoal, muito obrigada por terem ficado até aqui, deixe seu like nesse vídeo e até mais!